Começa agora mais um Cine Vitor, mais um Cine Vitor pandêmico, porque eu não aguento mais essas entrevistas virtuais, online, se bem que hoje a nossa entrevista é internacional, é isso? Ai que sim, que seria online de qualquer maneira, né? Porque a gente tá afastado do oceano. Sim, sim, estou aqui em Orlando, nos Estados Unidos, que prazer falar com você, obrigada, tá? Prazer é meu, Niva, a gente nunca tinha se falado assim, nunca tinha feito uma entrevista, né? Então quando a Renata falou, olha, tem um filme a Niva, eu falei, claro que eu topo, porque a gente nunca tinha conversado, isso é muito legal, então. Então você, só me tira uma dúvida, esse não é o seu primeiro longa, né? O Tormento. Não, não é. Mas eu fiz muito pouco cinema, Vitor, infelizmente, adoraria ter feito mais, mas como eu fiquei muito presa na televisão, foram 20 anos, fazendo uma novela atrás da outra, acabava que não sobrava tempo pra filmar, mas teve essa possibilidade, o Tormento é um filme que eu tô aguardando há muito tempo, a ansiedade tá gritando, porque assim, eu nem me lembro mais direito o que eu fiz, sabe quando você, sabe que você fez um bom trabalho, mas não tem, não tem muita lembrança, são sete anos, né? Que a gente fez isso, porque minha filha, quer dizer, tem seis anos, porque minha filha tinha alguns meses, então passou bem rápido. Sua filha tá no filme, inclusive, né? Ah, tá bem brisinha. Ontem eu tava olhando o seu Instagram e tinha uma pessoa, ela colocou assim, nossa, mas demora tanto tempo, né? E eu vi a sua resposta. Sim, geralmente demora, às vezes, né? A gente, se não é brasileiro, é algo que... O que acontece é assim, se você não pega uma empresa com muito dinheiro pra fazer a coisa agilizar, né? Porque a gente também vê muitos filmes que a pessoa filma agora e lança no final do ano. Isso acontece demais, né? Quando tem grana. Que não era o nosso caso, infelizmente, que não é o caso da maioria dos filmes brasileiros. Uma pena as pessoas não investirem nisso. Bom, você falou que você fez muita novela, é claro, a gente lembra de você em vários papéis super marcantes. E é muito legal vê-la também agora no cinema, né? Tudo bem que a gente tá nesse momento de pandemia, estamos estreando direto nas plataformas digitais, que eu acho que é a opção, é a melhor opção do que ficar aguardando um filme, né? Depois de tanto tempo, já... Sim, com certeza. Melhor opção nesse momento, e a gente também tá sedento em casa de ver coisas novas, né? Então, quando fala, tem um filme novo, vai lançar um filme, vai lançar uma série, vai lançar... Que seja uma novela nova, porque tá muito vale a pena ver de novo, tá tudo muito repetido, né? A gente mata a saudade, de certa forma, porque, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de ver, muitas vezes, a mesma coisa, né? O mesmo filme, a mesma novela, o mesmo seriado. Eu sou uma pessoa que eu... Porque eu gosto de ver, porque você acaba enxergando com outros olhos. Mas nem todo mundo tem essa paciência. As pessoas querem coisas novas. E poder oferecer isso, de certa forma, com o meu trabalho, é muito bom. Tô muito feliz, muito feliz. Bom, então vamos falar do tormento que chega aí aos cinemas. Dia 1º de abril, né? O dia da mentira, mas é verdade. Mas é verdade, gente, pode acreditar. Vai estar em várias plataformas que vocês vão poder assistir. Vai estar no Look, no Now, no Vivo Play, no Google Play, no Microsoft Store, acho que vai ser esquecido, no iTunes, enfim. Vocês têm muitas opções pra assistir o filme. É uma sorte também disso, porque às vezes a gente vê alguns filmes que nem sempre chegam em todas as plataformas. Fica meio restrito. Exatamente. Mas, enfim, o tormento tá chegando. Muitas coisas que lançam no Brasil eu não consigo ver aqui, infelizmente. Ah, é verdade. Tem isso, né? E vai ser bacana que o Brasil todo vai poder ver, né? E o mundo. Vai ser muito bom. Bom, agora então chega de Vale a Pena Ver de Novo. Chega de ficar vendo novela antiga. Apesar de a gente gostar, claro, a gente relembra aí épocas da nossa vida, né? E tem outra visão também desses trabalhos. E até legal ver os atores mais novos, depois as atrizes, enfim. Com certeza, com certeza. Um dos meus canais favoritos é o Viva. Canal Viva, né? Às vezes eu tô fazendo coisa em casa, eu deixo ligado pra poder ver. E tem muita gente que não tá mais entre a gente. A gente fala, nossa, como esse cara era bom ator. Como essa pessoa era boa atriz. Assim, é maravilhoso, maravilhoso. Eu adoro. E bom, então a gente vê você agora no Tormento num papel bem diferente, assim, do que a gente te viu na televisão. Claro, você fez vários papéis, mas seus papéis marcantes é bem diferente o Tormento, né? Acho que até hoje em dia, talvez, até caberia numa televisão, numa TV aberta, assim, numa série mais tarde. Mais tarde, tal. É verdade. Mas como é que foi, assim? Cara, quando eu recebi uma TV... Não quer dar muito spoiler, claro, né? É, o Rama, ele sempre foi meu amigo, né? A gente era amigo da faculdade, tal. Quando ele escreveu esse filme pra mim, que ele me mandou, eu falei, gente, que presente, obrigada. Porque o ator, ele fica torcendo por isso. Porque, geralmente, quando você faz sucesso num personagem, a gente já sabe que dá certo isso aqui, vamos colocá-la de novo nisso. E aí você acaba... Não é que você só sabe fazer isso, é porque te colocam naquilo. Então, quando você tem a oportunidade de fazer coisas diferentes, e eu nem posso me queixar, porque eu tive na televisão, né? Eu fiz a Alexandra, já uma gêmea, que era muito diferente. Eu fiz duas vilãs, né? A Chocolate com Pimenta marcou demais, a minha vilã. Então, eu tive a possibilidade de se intransitar, não fiquei só na mocinha na televisão. Mas, muitas vezes, a gente não tem essa possibilidade. E no cinema, quando veio esse filme, que era um soco no estômago, né? Sequências fortes, pesadas, que, como atriz, eu tinha que me libertar de tudo, tirar toda a minha vaidade, porque, né? Todos esses anos, nenhuma eu tava maquiada. Acho que só a última, assim, quando dá tudo certo. Ou a primeira, talvez. Mas o resto foi só a sequência que eu tava ali totalmente desnuda praquilo, né? Literalmente. Porque eu tenho cenas muito fortes, né? Que mostram muito corpo. Então, foi um filme difícil de fazer. Não foi fácil. Mas, ao mesmo tempo, foi um presente muito gostoso, muito bom fazer uma coisa diferente da Nivea, assim. Adorei. Deu vontade de fazer mais cinema? Ai, deu. Nossa. Como deu. E, assim, eu tenho muita saudade de atuar, né? Porque, assim, eu vim pra cá e eu não abdiquei da minha carreira, não abandonei, não é nada disso. Mas eu dei uma pausa. Isso é fato. Eu fiz uma escolha. Toda escolha é uma renúncia. Não tem jeito. Então, eu escolhi viver aqui com a minha família, num país mais calmo, mais tranquilo, com possibilidades que eles oferecem pra gente de uma vida melhor. Mas, ao mesmo tempo, eu tive que dar um tempinho daquilo, que é o que eu sei fazer, o que eu amo. Então, quando me chamam pra uma participação, ou um filme, ou um sei o que, eu pego a minha malinha e vou na hora, porque é uma delícia poder matar a saudade. Eu gosto de fazer isso. Eu vou morrer fazendo isso. Só que, infelizmente, agora as coisas são mais devagar. E, assim, agora a gente tá com um pouquinho de inveja de você, porque você tá vacinada, né, Nívia? Então, assim... Eu estou, e eu vou te dizer uma coisa. O meu filho, de 16 anos, vai tomar a vacina legalmente no dia 5 de abril. Que legal, né? Aí nos Estados Unidos, né? Isso, ao mesmo tempo que eu vibro o festejo, porque todos os jovens vão tomar, eles vão jogar futebol feliz e sem máscara, blá, 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 blá. Dá uma tristeza em saber que pessoas da minha família ainda não chegaram na segunda dose, que tem 80, sei lá, 70... Meu pai tem 75, ainda vai pra segunda dose. Tomou agora a primeira. E a possibilidade de pessoas que até chegar nos 16 anos aí no Brasil, eu não sei quando vai ser. Nos 40 já, vou botar logo assim, né? Porque eu tenho 47. Então, assim, realmente, tá passos lentos. Eu acho que demorou muito pra acontecer, infelizmente. E é isso. É a realidade brasileira. A gente só lamenta e fica triste, né? Eu queria muito... A gente quer voltar, né? Pro cinema. A gente quer voltar pra um set. A gente tá... Pra vida, né? Pra tudo. A gente... Estou tentando ligar. Não sei se é pra você ou pra mim. Não, pra mim não é. É desligar. É pra você ou pra mim que estão tentando ligar, gente? Não é a hora, gente. Não, pra mim não é. Não é verdade. Tá botando modo avião, assim. Tô roxado. Que isso. Bom, e o Tormento, agora chegando também às plataformas, ele traz também uma discussão muito importante para as mulheres também, na questão do feminino, do corpo, de estar ali à disposição daquele homem, obviamente, por conta... Não porque ela quer... De sequestro, né? De sequestro, né? Ela está num cativeiro. E a gente já ouviu várias histórias, já viu alguns filmes também que relatam essas situações. Você teve... Como é que foi essa sua preparação? O diretor, ele te indicou filmes? Você foi atrás? Eu vou te falar. Eu tinha acabado de ter bebê. A minha filha estava com quatro, cinco meses. Eu não me lembro a idade dela. Exatamente. Exata. Mas, assim, eu estava em outro mundo, em outra loucura. Eu realmente vou te confessar que eu fiz esse filme no meu feeling. E eu acho que funcionou muito. Todas as minhas memórias que eu já tinha visto, né? Como você falou, isso já apareceu em alguns outros filmes. São cenas que você já viu de alguma forma em algum lugar. É claro que eu repaginei isso dentro de mim. Mas eu busquei ali e fui no feeling da direção. Fui ouvindo muito o que o Ricardo tinha para me oferecer. E as pessoas que estavam em volta. E os atores que trocaram comigo em cena, né? O Luiz Guilherme foi um parceiro maravilhoso. Troquei muito com a Iana Salenberg também. A gente teve uma química muito boa nas cenas que a gente fez. Enfim, o filme está recheado de pessoas muito bacanas. Tem a Lugrimaldi também, que vale a pena falar. Que é um nome de peso que está no nosso filme. Então, teve muita troca entre o elenco. Foi muito bom. Foi muito bom. E qual é a sua expectativa agora? Deu um pano aqui que eu fiquei com medo agora. Mas deu certo. Deu certo, deu certo. Pausou. Pausou. Com essa expectativa agora, então, o filme chegando e as plataformas. Porque eu acho que, assim, tem uma junção aí de várias expectativas do público. Por ver você no cinema, né? Então, também tem essa questão de um tema muito forte, muito pesado. E tem esse peso, nível estelma também, que a gente não vê no cinema faz tempo. É, sim. Tem tanto tempo que eu também não apareço, né? Seja no cinema ou na TV. Estou com saudade de você. A gente está vendo no Viva. Está no Viva, mas enfim. Sim, está no Viva, pelo menos. Pior que está bastante, viu? Foi o Clone. Foi Era Uma Vez. Foi Chocolate com Pimenta. Assim, várias novelas passando. É muito legal. Porque aí a minha filha também vê. Meu filho assiste. Isso deve ser muito legal, né? A família... Eles não eram nascidos. Aí eles ficam... Olha, mamãe! É muito gostoso. É muito gostoso. Qual é a sua expectativa, então, agora, para a chegada do tormento nas plataformas? Eu estou, assim, ansiosa já. Contando os dias para chegar. O dia primeiro falta pouquinho, né? Depois de amanhã. E, enfim. Quero muito. Quero muito ver esse trabalho. Quero muito ver como ficou. E minha expectativa é que as pessoas gostem. Que as pessoas assistam. Que as pessoas falem do filme. E que possa chegar cada vez mais em cada casa. Em cada cantinho. Porque quando a gente faz um trabalho assim. Principalmente um trabalho demorado, né? Como é o cinema brasileiro. Às vezes ele demora anos para sair. Nem todos os filmes têm essa... Essa injeção de grana. Então, a gente tem que esperar. E quando ele sai, a gente quer o quê? Que as pessoas assistam. Gostem. Compartilhem. Enfim. Vejam o nosso trabalho, né? Vejam o quanto foi duro fazer. E que gostem. É o que eu quero é que todo mundo goste. É isso. Nívia, foi um prazer falar com você. Parabéns aí pelo seu trabalho. Muito obrigada. Sucesso para você. Que a gente se veja mais. Se encontre mais também no cinema. Na TV. Enfim. Tomara. Quero voltar muitas vezes com vários filmes diferentes. Deus te ouço. Tudo isso passe logo. E quando eu for para Orlando, viu? Me aguarde. Eu vou bater para tomar um café. Vem ver o Mickey. E aproveita e me visita. Tá? Estou tomando aqui a minha xícara. É Hollywood. Toma, que coisa chique. A próxima é Disney. A próxima é Disney. Disney, Disney. Então vem para a Disney. Valeu. Beijo. Obrigada. Beijo, querido. Tá com Deus. Beijão. Tchau, tchau.